Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal e hoje eu vou fazer um vídeo tanto um pouco polêmico sobre esse carro aqui, certo? Vídeo polêmico que eu digo assim, sobre o consumo dele, tá? Onde eu estava pesquisando na internet, qual o real consumo que ele faz? Diz o manual do fabricante que é 8,5 na cidade e 12 na rodovia. É, eu abasteci ele, acho que foi semana passada, e coloquei, eu vou editar esse vídeo aí, vou colocar as informações certinhas aí, o quanto que eu andei com ele. Pelos cálculos que eu fiz, deu 11km, 11km por litro. Eu acho que, tá bom até, né? Porque ele é um carro, como é que fala, é monoponto, né? Ele é carburado, mas monoponto, é algo do tipo, eu não entendo muito sobre isso, tá galera? Eu não sou mecânico, né? Entendo só o básico do básico. Eu já fiz a troca de vela, os cabos também, eu já fiz a limpeza do radiador dele, do radiador não, perdão, do, da TBI dele. É, eu fiz um vídeo também no canal falando sobre os serviços que eu já fiz nele, certo? Então, é pra ele ser um pouco mais econômico, não é mesmo? Quem tem o Uno 1.0, é, antigo, pode falar se estou correto, se estou errado, mas eu acho que ele tá econômico, cara, porque é um carro antigo, e tá fazendo 11km, aqui dentro na cidade. Eu percebi que na rodovia, BR, essas coisas aí, ele tá um pouco gastão, né? Porque é um motor 1.0, tem que dar uma esforçadinha a mais pra subir, subida, entendeu? Eu acho que é isso. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou, a próxima viagem que eu fazer, eu compartilho com vocês aqui no canal, certo? Tá bom, galera? Porque daí, eu acho que é melhor encher o tanque, aí sim você vai ter a quilometragem, a contagem certa de quanto que ele tá gastando. Aqui na cidade, teve certas vezes aqui que eu pisei fundo do bichinho, pisei fundo no acelerador. E mesmo assim, ele fez 11. 11, eu abasteci 100 reais de gasolina, acho que deu o quê? Uns 18 litros, mais ou menos. Não sei, a gasolina tava 5 e... 5 e 30, mais ou menos. Eu acho que é isso. Acho que é isso. Não tenho certeza, mas... Repito, eu acho que ele deve tá... Tá na média, né? De consumo. O carro antigo. Pra você ter uma ideia, fazer uma comparação aqui, meu primeiro Audi. Galera pensa assim, pô, o cara só fala do Audi dele do passado, mas é verdade. Eu vou comparar, questão de consumo. Meu Audi, primeiro Audi, era 1.8 turbo, de 150 cavalos. Pesado, com os equipamentos de série ali, ar-condicionado, essas coisas aí. Sem ar-condicionado, rodando aqui na cidade, eu conseguia fazer entre 10 e 11 aqui. Com o Audi, com o 8 turbo, 150 cavalos. Eu me lembro que a MAF dele, a MAF dele tava muito ruimzinha, eu tive que desligar. Aí, eu conseguia uma MAF original pra ele. O consumo diminuiu um pouco, até. Daí ele conseguia fazer 11, 10, 11. Mas andando bem de boa. Na viagem, na rodovia, ele, o meu Audizão, ele fazia, fazia milagre. Fazia em torno de 13, 14. Sem mentira nenhuma. Aí, beleza. Outra comparação, meu último Sportback, 1.6. Aqui na cidade, ele fazia 12. Ele fazia 12 aqui dentro. 11, 12, por aí. E você pode acelerar. Não precisava ter dó, não. Ela é um motor 1.6 e 101 cavalos. 102. 102 ou 106 cavalos, não tô lembrado. Tinha bastante equipamento ali de série, conforto, ar-condicionado. Enfim, pesa o veículo, né? Esses equipamentos de luxo, de conforto. Aí, na rodovia, cara. Eu fiquei de cara. Ele fez 15, 14, 15. A velocidade ali em torno de 120, 110, 120. Mas, cara. Eu acho que ele é economizado, certo? Pena não ter feito vídeo aqui pro canal. Mostrando. Porque eu falando assim, a galera não acredita. Porque se tratar de Audi, né? Pensa, pô, Audi é um carro beberrão. Não é? Se você tiver ele certinho, ele economiza. Certo? É... Eu estou indo pro trabalho agora, galera. E com certeza a linha verde ali vai tá daquele jeito. Trânsito, tudo parado. Aproveitem aí, vejam como que é Curitiba. Pra quem não mora em Curitiba, vejam como que é o trânsito logo cedo, né? Já deu pra perceber, eu já percebi aqui pelo lado direito, a BR tá parada. Tá parada. É... Ao lado direito meu aqui, da câmera, do vídeo, tem uma região chamada Fazenda Rio Grande. Imagine. Pega o trânsito do começo. Da linha verde. E essa é a famosa linha verde, pessoal. Famosa linha verde de Curitiba. É trânsito aqui, viu? Dá muito acidente, dá muito problema com manutenção de carro. Olha que o rapaz deu a vez e então foi. Então, galera, a respeito do meu carro. Eu ainda não consegui juntar uma graninha pra fazer a manutenção dele. Que é com urgência a suspensão traseira dele. E a direção. Teve dois amigos que eu conversei semana passada. Eles têm... Canal no YouTube. E eles pediram ajuda pra galera, né? Eu não vou fazer isso. Eu vou... Vou ver se eu consigo pagar minhas contas certinho. Até liberar ali um crédito, um cartão pra fazer o serviço e postar aqui no... O vídeo aqui no canal da troca da suspensão inteira, traseira, né? E da direção. Na direção eu ainda não fiz o orçamento, mas o pessoal disse que vai ser bem caro. Mas ele tá com um pouquinho de folga no volante e... E a minha direção está estralando. Até que parou de estralar, sabia, galera? Eu não sei se... Se aconteceu alguma coisa, se parou, travou os rolamentos, eu não sei. Eu sei que quando chega a 7h10 por hora, treme a direção. Antes de não tremer, então... Tem que ficar esperto com isso, né, galera? Porque direção pode arrebentar, estourar algum... Quebrar algum eixo de direção ali e a desgraça tá feita, né? Mas é assim... Eu não vou pedir ajuda pra galera do canal. Porque se eu não me engano, o meu amigo tem um Celta, um Celtinha. Ele é do clube do Celta aqui do Curitiba. Aí ele falou que o motor dele estourou, arrebentou a correia dentada e travou tudo no motor, imagina. O Biogna noticou, né? Ficado, ficado. Aí, se não me engano, ele tava voltando em viagem. Voltou, sorte, né? Aí ele pagou 450 reais de quinte, porque era duas horas da manhã e... Tava longe de casa, né? Muitos fazem isso, né, galera? Pedir ajuda... Ajuda no YouTube. Caso eu não consiga, eu vou ter que fazer isso, porque... A montação desse carro aqui tá bem polêmica. A galera do canal, esse, falou que tá muito caro. Imagina, ó, a suspensão do meu Uno... A traseira aqui tá toda ferrada. Tem que trocar tudo. O orçamento mais barato que eu achei é mil e cem reais. Isso que o cara falou... Que era válido para uma semana só. Aí só ganagem, né? Então... Tá bem complicado achar mecânico bom aqui. Ainda mais a gente que... No meu caso, né, não tem muitos recursos agora para fazer manutenção. Mas beleza. Vamos ver o que que eu consigo fazer aí para frente e para... Postar conteúdo para o canal aí. Tem que tomar muito cuidado, galera. Eu mudei de faixa aqui, vocês viram, né? Eu mudei de faixa, eu olhei no retrovisor e não tinha um motoqueiro vindo, ó. Deu quase incidente aqui, ó. A Grand Tour foi passar. Vocês que são motoqueiros, é... A gente olha no retrovisor para ver se tem alguém. Não tem ninguém. De repente, tem uns motoqueiros buzinando a tua orelha ali. Cara, vocês andam muito rápido no corredor. Muito rápido. Se eu tivesse moto, eu andaria mesmo também. Sabe por quê? Pô, você de moto vai ficar atrás do carro pra quê, né? Mas é assim, vai com cautela. Porque a gente olha. A gente olha no retrovisor. Vai se usando muito rápido. Tem que tomar cuidado, galera. Cuidado. Eu estou indo para o trabalho. E uma vez eu postei um vídeo aqui no canal. Quando eu estava indo para o trabalho, acho que eram mais ou menos 9 horas. Agora são 7, 7 e 15. Em torno de 7 e 7 e 15 agora. O trânsito está parado. Essa vez aí que eu mostrei para vocês, o trânsito não estava muito... Não estava travado não. Estava fluente até. Galera, é o seguinte. Vocês trocariam... Uma pergunta. Trocaria um Audi 1.6 por Uno? Deixem aí nos comentários. Mas eu tive que fazer isso, né? Mas foi por um motivo muito forte, muito grande. Entendeu? Eu vou pausar o vídeo, galera. Porque o trânsito está parado, beleza? Quando eu voltar... Quando eu voltar... Ao normal, eu... Bom, acho que agora vai dar. Vamos continuar no vídeo, né? Melhor, né? Vocês seguem de carona comigo aí. Eu pausei um pouco o vídeo, galera. Porque ficou travado o trânsito ali. Ficou parado uns 5, 6 minutos ali. Esse... 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 Esse trânsito aqui é muito... Muito louco, né, cara? Às vezes ele... Ele está travado. Do nada ele começa a andar. Ele está bem... Bem doido. O que... Então... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Teve um vídeo aí, que eu fiz no canal, fazendo um teste de... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 6,70 essa parte aqui que eu não gosto a galera que vai virar pra direita eles ocupam toda a faixa aí eu tenho que fazer isso, a motoqueira na contramão aí acontece alguma desgraça aí o motorista do carro que é errado mas tudo bem vamos virar a esquerda aqui e logo chegamos no serviço esse era o ônibus que eu pegava pra vir também do serviço será que dá pra ir? dá nossa o jeta parado ali estranho e cá chegamos ao serviço pra quem não conhece aqui quem mora aqui em Curitiba tem o centro de distribuição da Haneke beleza? tem uma pausada ali porque o pessoal tava fazendo algum uma reunião ali conversa ali não quis atrapalhar atrapalhar não na ré aqui quando ele tá na na gama ele fica muito em cima da pedra essa direção fica muito leve mas direção hidráulica é isso aí galera esse vídeo vai ficando por aqui beleza obrigado por quem assistiu me acompanhou e essa viagem esse caminho esse trajeto até o meu serviço é deixa nos comentários aí sobre o consumo se está dentro da média se está normal beleza galera vocês conseguem ver tá aí o painelzão do bicho painel bem simples tem algumas versões dos Unos que tem aqui o combustível e se não me engano a temperatura do motor é desse lado não sei não sei se isso aqui ó beleza melhorou né é isso aí galera quem não é inscrito no canal se inscreve pois no meu canal tem tem um vídeo falando sobre diversos assuntos videogame e principalmente no meu carro aqui na minha aquisição de um Uno tá bom galera é obrigado a todos deixa um like nesse vídeo aí e até o próximo vídeo tchau galera valeu